Boa tarde, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, vocês estão vendo que essa bacia está muito cheia. A minha Black Prince está sufocando a Perle, vice-versa. A Perle brigando com a Black. E é isso. Então, pessoal, eu vou tirar aqui uma Green Rose também. E tem mais algumas juntas. Eu vou tirá-las todas. Olhem como estava a Black. Foi ótimo eu ter mexido, porque eu descobri, apesar dela estar bela, intacta, todas as duas, tanto a Perle von Lumberg, como a Lilacina também. Essa daqui é uma pequenininha que foi recuperada. Mas foi necessário, porque eu ia apenas retirar a Black e retirar a Perle. Tudo aqui o material, mas eu tive que arrumar vaso, improvisar, porque eles estavam com nematóides. Eu tive que cortar as raízes e tratá-las e vou separá-las. Então, já preparei aqui um vaso, substrato novo. Já amputei. Elas dormiram no tratamento, aquelas lá. E essas aqui também vão dormir. Tirei todas. Tirei todas que estavam em volta. Tinha várias, tem essa carnicolo grande. Vou pôr todas as carnicolos junto. As green holes também, outro vaso. Aqui está pleno sol. Então, vai ser mais complicado ainda explicar. Espero que vocês não se zanguem comigo. Então, eu comprei esse vaso, né? Passei um verniz nele, porque aqui é muito quente. Então, tem nele uma mão de verniz. E coloquei essas espécies aqui, que eu não sei o nome. Na verdade, eu vi o nome uma vez, mas eu não... Tô tremendo. Fica quieta. Tem gente que briga comigo, porque eu fico tremendo. Mas eu não lembro qual foi o nome delas, entendeu? Essas duas aqui são da mesma pareça, né? Com uma diferença mínima. Olha o tamanho. Eu comprei na exposição. Bem grande, né? E essas duas aqui, olha, são a mesma. Que eu tirei uma mudinha dessa e a coloquei aqui no outro lado. Fiz um, né? Contrário. Então, é isso. Eu achei que ficou legal. Eu pus ela aqui, porque ela estava estiolando. Porque agora o sol não estava muito forte aqui, né? Só toma sol aqui mais ou menos duas horas. Até duas da tarde já saiu daqui o sol. Então, é isso. Essa época do ano eu fico sem sol aqui em casa. Passo muito aperto. E essa aqui, todo mundo lembra. Se eu achar uma foto, eu deixo aqui para vocês verem. Mas vocês viram comigo, né? As minhas bacias de pele. A pele estava brigando com a Black Prince. Então, eu resolvi separá-las. Pedir opinião às meninas. Minha falou para desmanchar o vaso e fazer de novo. E foi ótima ideia, sabe? Porque se eu simplesmente tirasse a planta, eu não ia perceber que estava cheia de nematóides nas raízes. Essas nem perceberam que eu mexi e continuam tão lindas quanto. Essa pele estava lá naquela churrasqueira lá fora. Então, eu resolvi colocar as duas peles em lados opostos, né? Essa é a maior e essa é a menor. Desculpem aí a minha maritaca que está gritando ali. Desse lado daqui... Aí eu vou dar pausa para ela calar a boca. Desse lado de cá ficou a polidones, né? Está linda também, muito grande. Deixa eu tentar encontrar o sol, fica difícil. E ali do outro lado a minha lilacina que veio da Betinha. Eu tenho outra lilacina na galinha, né? Todo mundo sabe, né? Ela lá em cima. Não sei se vai dar para ver, hein? É enorme. Né? Então, ficou... Eu queria colocar outra lilacina aqui, mas fiquei com dó de tirar ela da galinha. Sinceramente, não tive coragem. E também o espaço aqui ia ficar pouco, porque ela está crescendo muito de peça. Essas duas daqui, um dia eu vou ter que desmanchar outra vez. Mas isso aqui é o bom, porque se eu não desmanchasse, eu não saberia que estava com nematose. Essa bacia que eu fiz de fantôme, estiolou. Por quê? Porque assim que eu plantei, eu não deixei o sol, porque elas não tinham nenhuma raiz. Está até cheia de folhinha. Mas aí, olha aqui. Estão vendo? Agora eu voltei ela para o sol. Né? Elas estavam lá naquela ponta, lá onde está, depois daquela orelha de elefante, isso e flor ali. Estão vendo? E não está indo sol suficiente lá. Então, eu mudei ela para cá ontem de noite. Ela aqui, minha bacia de fantôme. Mas ela está muito grande. Tirei mudinhas para os outros, mas ela está muito grande. Vou ter que depois me cortar novamente. Aqui, esse buraco é onde eu tirei ontem. Estava cheio, cheio, cheio. Tirei ontem, não. Antes de ontem, para mandar lá, para levar para minha cunhada. Então, é isso. Essa daqui eu mexi também. Tirei. Ai, meu Deus. A mina não cala. Tirei. Coloquei todas as minhas green hose aqui. Essa é green hose. Essa é green hose. Essa é green hose. E ali eu coloquei a minha runione, Toxic Turb, que está enorme. Gente, olha o tamanho daquela runione. Olha a minha mão. Estão vendo? Olha aqui. Espera aí. Se eu redo o celular, vocês não veem. Mas ela está enorme, porque aí dá sombra. Porque esse horário é ruim de filmar. E é isso. Eu mexi, né? Eu gostei da composição. Daqui um dia eu tiro essa green hose. Eu tenho outra green hose. Mas ela também está muito grande. Não ia caber aqui. Mas meu sonho é fazer uma bacia de green hose. Vou atacar de leite sagaz agora. Saí colocando baciadas de plantas. Ah, lá em cima, olha. Tem uma outra green hose gigante. Olha o tamanho dela. Está no alto. Dá para ver aí o tamanho? Pois é. Então é isso. Minha patinha de uso está linda. Sou apaixonada com a variegada. Um dia eu compro. Então essa planta aqui... Gente, eu peguei o nome dessa planta, mas não anotei. Vou ter que pegar de novo. Também está linda. E é isso. Bom, de novidade era só... Bom, que eu fiz. Fiz muita coisa. A gente trabalha tanto. Quando você olha para trás, você pensa assim, eu fiz só isso. Mas não, tá? Olha aqui. Olha o tamanho da black que estava brigando lá com a pele. Meninas, vocês que acharam que eu estava exagerando, olhem o tamanho dela. Olha a cuia. Essa cuia aqui deve ser tamanho 25. Porque ela é enorme, né? É uma mega cuia. Não cabe minha mão aberta dentro dela. Então, olha aqui. Eu coloquei a black aqui. E a black já tomou conta da bacia. Essas que eu coloquei em volta aqui, também fiz a decapitação. Essa é minha deb. E essa é minha... É outra... Glauca, no caso, secunda, né? Aqui, aquele rubrotitum aurora. Que ele é lento, 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 né? E virar de novo. Aqui atrás, outra lilacina. Que é ótimo para fazer mudinha por folha. De uma lilacina, eu fiz várias. Elas eu consegui acertar para fazer mudinhas. Né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, deixa um like para ajudar o canal. Tá bom? Aperta o sininho. Tá vendo aí? Se inscreva. E não acabou não, tá? Depois vai ter vídeo das plantas que eu replantei. Que eu trouxe de viagem. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Se a Nina deixar, eu despedir, né? Aí eu vou despedir. Fiquem com Deus. Olha lá. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.